Faz bem. Você dá umas dicas boas, além de postar e compartilhar os negócios legais, você dá umas dicas boas de quando a pessoa vai pra umas viagens. Eu dou dicas boas. Já pegou de caminha? De botar a sogra em montanha-russa? Qual dica você pegou? E a gente de coração? Compaio Porchat. Puta que... Vamos, você contou já? Eu preciso contar essa. Porchat chamou a gente pra uma viagem. Exato. Conta. Que era o Réveillon de 2021 pra 2022, né? 21 pra 2022. E aí ele falou o preço, o valor de um passeio de barco. De barco. E você é uma besta também, que eu vou te falar. Ele tem medo de passeio de barco. Eu passo mal. E sabe o que ele escreveu no grupo? Bora, ele colocou. Aí o Porchat, vou fechar o passeio. Fechou legal. Bora. Cobrou por cabeça, em dólar. Ele pagou o dele, da mulher dele, das duas filhas, dos namorados. Seis pessoas em dólar. Pra chegar um dia antes. Falar assim pra mim. Eu tenho medo de barco. Falou pra mim. Falei, por que você não falou pro Porchat? Eu tava emocionada. Eu tô tão feliz com a viagem. Eu não queria pular fora. Aí ele falava pra mim. Mas tu vai? Eu falei. Eu vou. Falei que eu vou. E ele já pagou. A gente tem que pagar ele. Mesmo se você não for, você vai ter que pagar. Ele fazia. Ah, é, né? Tem que pagar. Ah, então eu vou ver se eu vou. Vou ver se eu vou. Não foi. Não foi, não. Não foi. Quem me apavorou mesmo, quem me apavorou mais de fato, que eu já tava com um cagaço assim, que eu falei, ah, não tinha que ter aceitado. Mas foi o moço do barco, porque eu perguntei pra ele, irmão, até lá, mexe muito, balança, dá enjoo. Ele fala assim pra mim, vê se você liga ali, vê assim, ó. Pelo amor de Deus, depois você sobe, o que aconteceu? Mas você se livrou, sabe por quê? Me livrei. É, o pior passeio que tem. É Curaçal, uma ilha linda do Caribe. O barco é esse aqui, ó. Foda-se, foda-se, foda-se. São três horas. Nada, o barco é isso. Três horas disso. É exatamente isso. Eu vou te falar. Deus te livrou disso. Não foi? Foi Jesus. Jesus me livrou. Foi Jesus. Pelo amor de Deus. Eu fiquei feliz que você não foi, pra você não passar mal, mas eu queria que você tivesse ido, porque... Não, mas você ia ficar rindo de mim, deu assim, ia render, ia render um show novo, sério. E eu passo mal, escrotão, porque tem gente que vomita feio, né, tem gente que é assim, ó, passei mal. Mas eu sou assim, ó, é horroroso, sai um grito de mim. Parece que meu corpo tá pedindo socorro pra vomitar. Sofrendo, é horrível. Tem gente que é tranquila pra vomitar, eu odeio vomitar, tem gente que vai assim, ó, não, tô enjoada. Ai, põe o dedo, eu também, não, Deus me livre, eu também, eu tenho medo. Eu tenho medo, e parece que quando eu falo sobre o assunto, na semana, eu não quero nem falar, eu não quero nem falar. Pelo amor de Deus, tem mais perguntas. Ah, você é muito amigo do Thiago Bravanel, coisa boa, ele fez uma festa e você bebeu legal. Eu vou te falar, eles puxam a capivara da pessoa inteira, aí vem aqui jogar na cara, Thiago tá aqui.